mas assim, eu tenho muito orgulho dessa turma toda que passou tem muita gente que eu já acompanho há um bom tempo trocando mensagem no whatsapp e eu sempre falo que eu acabo conhecendo vocês provavelmente no pior momento da vida de vocês o Rodrigo foi tranquilo, fechou a cabeça não tinha nenhuma pressão atrás, filhos contas, nome no Serasa como era o meu caso na época isso aí também era importante tinha o apoio de casa, foi fantástico perfeito, primeiro salário você dá pra eles, foram seus coaches e nem a pressão de passar, o período nunca me perguntaram e aí, vai passar? e aí, como é que tá? nunca me perguntaram, me deixava super tranquilo super tranquilo acho que isso também tem muito com a maturidade pra fazer concurso você tem que ter uma maturidade, que maturidade? não sei, também é muito pessoal é alguma, tem que ter é, fato é que você tem que ter alguma maturidade pelo tempo que você investe pelas expectativas que você pode criar por pilhas que você pode cair isso é uma coisa que eu não fiz não cair na pilha da cultura concorceira, eu não fiz isso não tinha grupo, não tinha nada era eu e eu mandou muito bem isso eu também recomendo não gosto de fazer recomendação mas também recomendo eu duvido que isso ajuda muito alguma pessoa entrar nessa pilha do concorceiro, sabe? duvido acho muito difícil eu tô há 10 anos aqui e sempre que eu faço entrevista quem passa fala disso cara, era só eu meu material de estudo a prova os problemas da vida real e eu tava fora do açougue e vira um açougue muito grande eu até conversei sobre isso com o pessoal do grupo com os problemas que nós tivemos no WhatsApp eu acho que essa geração que tá começando a estudar pra concurso ela tem uma outra visão de mundo então ela ela sentar pra parar pra estudar é mais complicado do que tipo foi na minha geração na geração anterior então ela já senta cheia de opinião com um bocado de coisa como é que tem que fazer não sei o que e a gente recebia Rodrigo aqui reclamações com relação ah, sei lá a iluminação não tá legal cara, pra estudar fica prestando atenção na iluminação com relação a uma aula né e enfim aconteceu de tudo dentro desse grupo teve uma hora que eu fechei e eu vi que algumas pessoas algumas três ou quatro pessoas e aí eu sempre digo não é pra bater palma pra quem tá sambando dando uma de louco ali não, gente não bata palma pra louco não bata palma que dá trabalho mas o problema de grupo é isso alguns são muito bons eu acho que a coisa ficou boa depois mas o que a gente viu foi que algumas pessoas deixaram de ter uma experiência melhor com o curso de aproveitamento mesmo o mesmo material que vocês receberam a galera que participou do curso foi a que o Rodrigo recebeu e que os outros dez, doze aprovados que nós vamos entrevistar aqui receberam também e aí muita gente caiu nessas pilhas e deixou de ter uma boa experiência de estudo por conta disso né, então teve grupo paralelo teve gente é uma pressão gigantesca que eu acho que não ajuda de uma maneira geral assim nem em relação ao concurso como um todo é entrar nessas pilhas de a concorrência a quantidade de gente judicialização que o concurso pode ser anulado sabe acho que não ajuda muito nem antes nem depois em relação ao curso também cara assim eu digamos assim erros que eu coloco entre aspas que eu não considerava erro como por exemplo o seu simulado vinha com um gabarito errado cara mas você mesmo tinha condição de saber que estava errado o gabarito então você não precisava ficar louco nossa estudei errei a questão mas será que eu estou errado não às vezes você colocava lá gabarito letra A mas quando você dava explicação você dava da alternativa que não era letra A isso aí já por si só já respondia não ele escreveu errado a afirmativa a certa é essa então está tudo certo e o material tipo as aulas não teve uma aula que eu falei foi ruim não preciso reclamar de alguma coisa de maneira alguma sério poucas vezes eu acho que a gente tem oportunidade assim de consumir alguma coisa que você sei lá depois que você consumiu você não sente na posição só de um mero consumidor como eu falei eu queria participar da entrevista para conversar com você e agradecer porque não é qualquer cursinho de verdade não é você foi além do contratado você fez mais do que a gente pagou para você fazer e isso é de muita consideração é muito profissionalismo é desejo de querer fazer a coisa dar certo você prometeu 90% do conteúdo e não necessariamente que todo o conteúdo teria videoaula no final das contas você deu 100% do conteúdo e todo o conteúdo com videoaula fora N questões simulados etc a disponibilidade para tirar dúvida para responder a galera o que mais que eu precisava nada precisava de mais nada estava ótimo excelente paixão você fala aí realmente a minha ficha demora a cair mas foi um investimento pessoal muito grande então sim peguei covid no meio do caminho fiz uma live com vocês para resolver questão ao vivo com os alunos é antes da prova é então você tinha até perguntado para mim antes do início da live quantas horas você trabalha por semana trabalha 40 tem semana que eu trabalho 40 horas mesmo no Ministério da Justiça tem semana que é um pouco menos home office então tem semana que é um pouco mais aí eu concilio isso com minha família também e essa da Prefeitura Belo Horizonte foi muito intensa foi muito intensa eu imagino cara de verdade fico muito muito grato por isso já estou doido aqui para dar um pulo aí em Belo Horizonte para a gente marcar para tomar uma cerveja ou sei lá qualquer coisa para comemorar aí por favor por favor e para conhecer a tua família também com certeza a galera que apoiou mais ou menos um mês antes do concurso não é não é historinha para boi dormir não é verdade o meu irmão perguntou para mim como é que eu estava como é que eu estava me sentindo como é que eu estava achando que eu estava preparação falei que estava legal e que estava estudando muito mas que o concurso é muito difícil a gente não domina todas as variáveis a banca a prova pode sair qualquer coisa dali não tem como você enfatizou isso muito ao longo do curso que não tem você não tem domínio de tudo tem um que é de sorte e você precisa aceitar isso mas eu falei para o meu irmão se existe alguma chance de eu passar nesse concurso é por causa do cursinho que eu estou fazendo porque a matéria é absurdamente grande e os caras estão me entregando tudo de bandeja tudo tudo de bandeja as vezes você ficava um tempo sem postar conteúdo eu ia tentar olhar uma coisa adiantado porque eu não aguentava mais repetir a mesma coisa então uma coisa ou outra eu consegui aí por exemplo eu peguei lá Mendes que é um que me vem à cabeça 600 páginas velho 600 páginas eu olhava e falava assim não eu não tenho condição de filtrar isso eu vou esperar o Alisson jogar o PDF aqui me falar o que eu preciso saber e depois eu olho não vou ter coragem de ler essas 500 páginas não tem como então assim o cursinho não foi só é totalmente direcionado é direcionado ele aponta o caminho o que você tem que fazer e é isso então só tenho a agradecer mesmo valeu a pena demais cara massa massa deu certo assim eu costumo dizer isso eu falei isso na aula 200 vezes concurso público mudou a minha vida e agora está mudando a vida do Rodrigo também e eu acho que daqui a mais algum tempo vai ser o Rodrigo fazendo live com sei lá futuros alunos colegas profissionais formando gente quanto mais capacitados os alunos saem do psicologia nova melhor o serviço público eu não tenho dúvida com relação a isso